Fala galera, beleza? Vamos jogar um vídeo aqui trazendo mais um vídeo aí do X-Plane 11, a bordo do E-195, desenvolvido pela SSG, era uma nave sensacional que foi cedida aí gentilmente para que a gente possa fazer esse tutorial para vocês daquele jeito, sem corte, bem objetivo, para que você seja capaz de sair do ponto A ao ponto B, sem mistério, zero estranho. Então vamos lá. Bom galera, aqui dentro do cockpit, lanterninha ligada, a gente já vai aqui nesse monitorzinho aqui e a gente vai fazer algumas modificações. Eu vou suprimir o meu Yoke, eu vou ligar a GPU que já está ligada e vou passar para o School Mode, tá? Beleza. Agora a gente vem aqui no alto e você vai ver que existe uma mensagem dizendo que a GPU está disponível. A gente vai clicar e ela vai passar para em uso, tá? A gente vai ligar as baterias aqui, a gente vai aumentar as luminosidades aqui do nosso cockpit, né? Do overhead, enfim, pedestal. A gente vai trazer as luzes de emergência para a posição armada. Aqui a gente mantém como está, se não estiver como está aqui, você traz tudo para alto, tá? E a crossfeed aqui, você traz para off também. Vamos resetar esse aviso sonoro ali. Show! Agora a gente vai ligar Neville Lights, Logo Lights, Fast Seat Bell Sign, No Smoking Sign. Aqui nos hidráulicos a gente vai conferir se está tudo em alto, com exceção apenas da Electric Pump A que a gente mantém em off por enquanto e pronto. Agora a gente vai começar a configuração propriamente dita. Você está vendo que está aqui, está escuro, mas já já a gente vai resolver esse probleminha. Agora a gente vai trazer esse carinha aqui, que é o nosso FMS e a gente vai fazer o restante da configuração nele. Você vai perceber que quando a gente clicar aqui em perf e depois pós-init, ele já viu que a gente está em Guarulhos, Serra Bravo, Golf, Romeu e a gente vai carregar. Quando você carrega, ele já traz aqui, tudo bonitinho, apenas um procedimento necessário para que você tivesse acesso ao monitor que estava completamente apagado. Perfeito! Então agora você vem aqui em Roots e você vai colocar o ICAO do aeroporto de origem, do aeroporto de destino e agora é facultativo, tá? É opcional. Você pode colocar também o Calsign aí, ó. Eu vou colocar o SSG 0195. Activated? Não! Vai passar para a página seguinte. Então clique aqui, ó, Next. E você vai inserir as informações relativas à sua roda. Primeiro momento, a gente vai colocar Lúvido, Aerovia, Upper Lima 310. Ele retornou uma mensagem como entrada inválida e bem ignora isso aqui. De vez em quando realmente acontece, principalmente se você não tiver com o seu Airac atualizado. Eu estou com o Airac atualizado e ainda assim eu recebi essa mensagem. Então a gente vai botar o último fixo que a gente utilizaria para sair da aerovia mencionada. Agora a gente vai dar um perfilite aqui. Nessa parte aqui, ó, você vai inserir informações relativas à velocidade de subida, de cruzeiro, de descida. Se você não quiser modificar, você pode manter desse jeito. Você dá um Next aqui, vai para a próxima página, volta lá no seu Simbrief e pega o combustível reserva. Para mim ele está dando aqui R$ 1.600, mas eu vou arredondar. Vou colocar R$ 2.000. Beleza. Na terceira página aqui, ó, clicando, eu estava aqui, cliquei em Next, fui para a terceira página. O que acontece? A gente vai botar o nível de cruzeiro. Ali está R$ 34.000. Eu vou botar R$ 26.000, porque é o limite mínimo. Beleza. Agora é só você ir lá e procurar altitude de transição. Aqui é R$ 8.000. E agora é o seguinte, agora a gente vai voltar. Vamos fechar aqui. Agora a gente vai voltar aqui, ó, e a gente vai inserir as informações de peso e balanceamento. Como que você faz isso? Vai lá no seu Simbrief e aqui ele vai dizer o que para a gente? Ó, você vai precisar de 4.100 kg de combustível. Vamos ver se é verdade? Não, porque aqui ele está, ó, com base no FWC, ele está dizendo para mim que é mais. E aí, o que você vai fazer? Você vai acreditar no Simbrief ou você vai acreditar no avião? Eu acredito no avião, porque isso aqui está associado ao que eu acabei de inserir, aonde? Nesse cara aqui, ó. Aí, beleza, combustível, tá? Vamos manter o que ele definiu como previsão, com base nas informações que você inseriu ali. Aí ele está dizendo aqui no Simbrief que o payload da minha aeronave, ou seja, carga, passageiro, o total vai dar R$ 11.600. Então você traz isso para cá, ó, full, já deu R$ 10.500. Vou completar o resto para chegar no payload, ou seja, falta R$ 1.000, R$ 1.100, né? Agora, para você fazer essas informações entrarem, né, ou seja, serem inseridas no seu avião, você vai clicar aqui em Set Payload, ó. Beleza. Agora você vai ver que nesse carinha aqui, muitas coisas mudaram. Show. Agora você confirma o Init aqui, ó. Confirma o Init. Quer dizer, você já podia ter confirmado esse Init antes de você fazer essas alterações aqui, tá? Bom, galera, aí agora clica aqui, ó, em Neve e a gente vai em Depertry. Agora a gente escolhe a nossa pista de decolagem sugerida pelo Simbrief ou pelo OHTC, tá? Beleza, 09. Agora o procedimento e vamos lá no Lúvido e agora a gente dá um Activate aqui. Agora a gente vai conferir isso. Como que a gente confere? A gente vem aqui, ó, clica em Plan e agora a gente traz aquele carinha de volta aqui e clica em Plan aqui. Bom, aí agora é só clicar aqui em Step, ó. E você vai navegando, ó, pra dar zoom, é aqui, ó, tá? Pra dar zoom é aqui. Belezinha, ó. Tá vendo? E aí o que acontece? A gente vai dando um Step aqui, ó, e ele vai passando pelo plano de voo. Ó, ele chegou em Orana, ele voltou pra um lugar que não tem nada a ver. Por quê? Você não colocou as informações chegadas lá em Curitiba. Ele só tem o quê? Ele só tem informação de que é Curitiba, mas pra ele não basta. Então o que você vai fazer aqui? Você vai clicar em Neve e depois Arrival. E aí a gente vai colocar o Orana 1 no Alpha, tá? Com a transição aonde? Vamos ver aqui. Ele não tá reportando pra mim Orana, mas ele tem Sobe-se. Então beleza, ó, eu escolho Sobe-se. Bom, agora é importante você definir o procedimento de aproximação, tá? Ou seja, aqui, você tá vendo que desse lado aqui são os Approachs, né? Então é importante que você saiba quais são os procedimentos disponíveis pra pista sugerida. Na 1 no 5, você tem ILS Whisky, ILS Kilo, ILS U. E aí, com base nas informações que você tem aí de procedimentos disponíveis, você escolhe isso aqui. Claro, se você estiver voando online, quem vai determinar isso vai ser o ATC. Não estando você voando online, você define isso aí, mas é importante que você saiba qual você vai utilizar. Então dá uma consultada na carta aí, ó. Lembrando que o ILS Uniforme, ele é CAT 2, CAT 3. Você consegue fazer até um autoland aí, se for o caso. Então eu vou marcar ele aqui. E ele tá me perguntando agora qual vai ser a minha transição no procedimento. Pro ILS Uniforme, ele me dá algumas possibilidades. Então a transição pra esse procedimento aí vai ser clara. E aí a gente vai ativar. Agora perceba você que se a gente vier aqui, ó, e der aquele step, você vai ver que tá tudo montadinho, ó. Não, não tá tudo certinho. Então, o que a gente faz agora pra corrigir isso aqui? Você percebeu que quando ele chegou lá em Akipov, como eu joguei propositalmente isso aqui pra dar esse erro e a gente ter que corrigir e você saber como fazer? O que a gente faz agora? Beleza. Agora a gente simplesmente clica aqui em Neve, Arrival, Orana, Solve-se, ILS Uniforme. E aqui agora você vai escolher a correta. Então deve ser o Aberto. Bom, galera, então com a correção feita aí, tendo você confirmado se realmente foi feita utilizando esse recurso que você tá vendo aqui, ó. Você vê que tem uma descontinuidade aqui. Vamos dar um zoom aqui, ó. Vamos dar um zoom aqui pra gente ver. Ou menos zoom, né, porque fica mais fácil, ó. Pra saber exatamente onde é que tá a descontinuidade. Ó. Onde é que tá a descontinuidade? Parece que é uma descontinuidade. Ó. Na dúvida você vem aqui, ó, clica e cola. E aí dá um activate, ó. Beleza. Agora você tá com todo o procedimento montado aqui bonitinho. E lá você vai ver que vai funcionar, ó. Like a voz. Qualquer dúvida, qualquer problema, é só deixar nos comentários que na medida do possível a gente já responde. Então vamos passar pra próxima parte. A gente vai agora aqui em perf e depois a gente vai em take off. E aqui, a gente vai se deparar com alguma informação aqui, ó. Take off aids. E é baseado nessa informação que a gente vai fazer uma consulta. Que consulta é essa? Lá na documentação do aeronave, tem o kick reference rainbow. Que você vai fazer o cruzamento de algumas informações. Então a gente tá com 47 aqui, a gente vai lá naquela documentação que eu mencionei e coloca lá, 47 mil. Tá? 47 mil, ele diz pra gente aqui, ó. A sua V1 vai ser 1.42, a sua V1, ó, 1.45, a sua V2, 1.49 e a sua VFS vai ser 204. Então o que a gente faz pra inserir essas informações? Dá um next aqui, ó. E a gente vai inserir o flap. Flap 1. E aí o que a gente vai fazer? Agora a gente vai clicar next de novo. Ah, importante que na tabela da documentação, você vai lá, hein. Take off flap speed for E195, utilizando flap 1, take off mode 1. O take off mode, ele tá aqui, ó. Take off data. O que você faz? Você clica aqui, ó. Take off data set, ó. Aqui, ó. Take off mode 1, mode 2, certo? E aí ele vai utilizando cada vez menos potência, tá? A gente vai decolar no take off 1, tá? E a gente dá aqui, ó. Trust rate selection. Beleza. E a gente vai voltar lá pra aquela página, que é a página de take off. Aqui, ó. Eu voltei nela pra explicar isso aí, porque depois você vai pegar a documentação e vai ficar meio sem saber. Então a nossa referência é flap 1, take off mode 1, 47 mil quilos. E aí, com base nisso, a gente cruza as informações. Então eu vou colocar aqui 142, 145, 149 e 204. Agora você tá vendo aqui, ó, que tem take off pitch aqui, ó. Beleza. E como é que você vai saber disso? Show. Show, lá na documentação também, ó, é 195, performance. Você vai ter, além dessas informações que a gente acabou de inserir, ó, as informações de trim e as informações referentes à take off pitch. Então como é que você faz isso? Você vai navegando lá pelas informações disponíveis e você vê que quando você chega em client planning, ele vai estar lá, flap 1, pitch 11. Então tá certo, pitch 11. Agora a gente tem que definir o nosso trim. Se você olhar, tá aqui, ó, imagem. Tá, o pitch trim é isso aqui. Tá, então o que a gente vai fazer agora? A gente vai voltar lá nas páginas do nosso documentação. Vai na página referência. Pitch trim settings for take off table. E aí você vai procurar flaps 1. Aí, beleza. Tá com 47 mil. Show. O que você vai fazer? Vai procurar 47 mil. 47 mil, beleza, tá aqui. Aí agora, CG position. Onde é que tá isso, cara? Tá aqui, ó. 14. Aí você pega esse 14, joga lá na tabelinha. Aí você vai cruzar 47 mil com 14, tá? No CG position vai dar 1.8. Aí você vai jogar isso aqui, ó. Deixa eu fazer esse cara sumir aqui, ó. E aí você vai jogar esse cara aqui. Eu tô usando. Vamos ver se ele vai funcionar, inclusive. Ó, tá funcionando, ó. Tô usando o meu joystick. O meu joystick tá bugadaço. Ó, beleza. 1.8. Já pode pedir pushback. E aí a gente vai falar sobre algumas coisas agora. Vamos trazer isso aqui pra posição map, tá? Vamos setar a nossa altitude aqui. Eu já vou mandar ele subir pra 26 mil. E como é que você faz isso, ó? É aqui, ó. Então a gente vai subir direto pra 26 mil. E a gente aqui na velocidade, ó. Tá vendo que tem uma setinha? Quando você traz o mouse aqui, ó. Vamos lá. Quando você traz o mouse aqui pra cima, ó. Fica uma setinha pra cá. Se você trouxer pro outro lado, fica uma setinha pra lá. A gente quer o quê? Que a velocidade seja gerenciada pelo FMS. Então, ó. Pronto. Fly Director já está ligado aqui. Eu vou ligar o Bank. A gente clica aqui, ó. Só pra desencarro de consciência em FMS, ó. Tá vendo que tá ali, ó. FMS. E aí, agora, a gente clica em VNV, ó. Você vê que tá aqui. E NV, ó. LNV. Mas nada disso tá ligado ainda. Isso vai funcionar quando a gente clicar aqui em AP, tá? Autotrotor? Também. Tá vendo, ó. Mas não é o momento agora, tá? Então, vamos lá. Com todas as informações preenchidas, a gente praticamente está pronto para solicitar o nosso pushback. Tá? Então, a gente vai solicitar o nosso pushback. Plano de pushback é recebido, comandante. Me avise pelo menu quando estiver pronto. Pushback failure. Your flight controls are preventing me from steering the aircraft. Find any buttons you have set to toggle nose wheel steering. Ótimo. Legal que isso tenha acontecido. Então, o que que acontece? Ele tá dizendo que não é possível fazer o pushback. Por quê? Porque eu esqueci de fazer isso aqui, ó. Vou te mostrar lá na frente como é que tá a rodinha. Aqui, ó. O trem de nariz. Olha como o trem de nariz tá. Tem condições de fazer um pushback assim? O que que você vai fazer agora, ó? Você vai clicar aqui. E aí, você vai ver que agora tá tudo direitinho. Então, já sabe que quando você solicitar o pushback e não acontecer, é que você esqueceu de dar um cliquezinho aqui. Beleza? Comandante, o colocador já está a caminho. Vamos aproveitar e acionar o APU. Traz aqui pra ON e depois pra START. E monitora. Ó. Ele vai começar. Tá? Belezinha. Agora a gente já pode... Assim que o nosso APU estiver disponível, desligar a GPU. 100%. Todas as portas e janelas estão fechadas e travadas. Pronto para conectar o rebocador. A gente desliga agora o nosso CPU aqui. Vamos dar uma conferida aqui. Gancho e adaptador em posição. Solte o freio de estacionamento quando estiver pronto para iniciar o pushback. 1015, vamos colocar aqui, ó. É nesse botãozinho aqui. Pra você mudar, ó. Hector Pascal, tá? 1015. Traz aqui o autobreak pra RTO. Bom, os mais observadores notaram que a minha nave light tá desligada. Se eu ligar isso aqui, buga o better pushback. Ele alega que o farol tá ligado na cara dele, bababá, não sei o que. Então, pra evitar transtorno, certo? Show. Agora a gente vai soltar o nosso parking lake. Ó. E ele vai acabar de fazer o processo. Vamos dar uma conferida lá. No heading da nossa pista. Iniciando o pushback. E se o senhor quiser, já pode acionar os motores. Ó. Tá vendo? Na verdade, é a nave, ó. Não é a logo, ó. É a logo, aliás, ó. A nave pode ficar ligada. Eu sabia que era uma das luzes, tá? Vamos colocar o heading da pista aqui. Vamos lá. 0,95. Vamos diminuir a luz agora aqui da cabine. Nome light desligada. Deixa só a lanterninha. Agora a gente vai fazer o acionamento dos motores. O que que a gente faz? Ó. Acompanha aqui, ó. Beleza. Agora a outra. Operação completa. Acione o freio de acionamento, por favor. Acionado. Desconectando o rebocador. Agora a gente vai colocar o nosso flapzinho ali, né? Se não, flap one. Com isso, a aeronave está pronta para decolagem. Agora a gente pode voltar com a nossa logo light aqui e trazer o electric pump aí para a onda, tá? E a gente pode desligar o nosso APU também. Rebocador desconectado e pino removido. Vou sinalizar a sua direita. Veja você em breve. Tenha um bom voo. Ligar a taxi light. Eu esqueci da beacon também, ó. Que é aqui desse lado. Ó. Solta aí o nosso parking brake. Vocês percebam que não tem nenhum apisinho aqui, ó. Não tem nada errado. Agora a gente vem aqui, ó. Clica nesse botãozinho, ó. Bom, galera. Por isso que é importante a gente fazer um checklist. Quando eu cliquei aqui, ó. Check off OK. Eu tinha colocado o pitch trim down, mano. E é up. É 1.8 up. Tá? E não down. Ou seja, ó. Agora, eu clico aqui e dá OK, ó. Check off OK. Dá a importância de você fazer o checklist, nem que seja mental, né? Ou seja, é melhor do que você confiar na sua memória. Tudo devidamente configurado. Era na nave pronta pra decolagem. Bom, vamos parar aqui no ponto de espera. Aqui a gente vai ligar a strobo light. E o restante das luzes aqui, tá? Aqui nesse ponto também, traz esse caminho aqui. A gente clica aqui em rádio e a gente vai colocar em T-A-R-A, aqui, ó. Tá? Se você quiser mudar a frequência que eu transpondo, é só você digitar aqui e você clicar nesse botão que ela passa pra lá. Só o título de você saber como fazer se o AMTC determinar, ó. Bom, beleza. Pode fechar o carinho aqui. Agora a gente ingressa. Ah, antes de ingressar ali, vamos lá. O toga desse avião é aqui, tá, ó. Percebam que, ó, tá? É aqui, ó. Entre esse painelzinho aqui, esses dois botões, está o toga. Então aqui, agora, a gente aproveita e coloca em autotropa, tá? E agora, a gente vai ingressar na pista. Vamos lá, vamos lá. Bom, agora aqui, 40% aí, estabilizando. Toga. Esquida live, 80 knots. 80 knots. Ele vai cantar aí, ó. V1, VR, V2. Posso do time. Você vai, v1, VR, V2. Vamos buscar ali, ó. V1, V2. V1, V1. com o Parkinson, então tem que tomar um pouco de cuidado, de repente ele dá uma guinada, é uma loucura. Flap Up, e agora, passando aí de mil pés, você já pode armar o seu autopilot, ou de acordo com o soco da tua companhia aérea aí, virtual. Ó, belezinha, tá na mão da aeronave. Uma peculiaridade aí dessa aeronave, é que ao contrário das que você tá acostumado a voar, ela não chega lá no fixo, exatamente, tá? Ela, quando chega mais ou menos aqui, ó, mais ou menos aqui, ela faz a curva. Você acha que ela tá ficando doida, mas ela não tá ficando doida, tá? Então, isso é uma peculiaridade da aeronave. Se você, por acaso, perceber que a aeronave tá fazendo uma curva muito antecipada, não é que ela vá fazendo uma besteira, tá? Então, vamos lá, 5.700 pés, 8.000 é a nossa atitude de transição, agora a gente já tem aqui o nosso procedimento aberto. Deixa eu abrir aqui. E eu já consigo ver a aeronave executando a nossa saída aí. Isso é um recurso do Madgraph muito interessante, tá? É importante a gente observar aqui, que na nossa saída, a gente fica restrito a 7.000, mas ele mantém isso. E também, existe uma restrição de 240 nós. Então, tem a restrição de mínimo de 7.240 nós, até vóbico, você tem que respeitar 9.000 pés. E você vai ver que ela vai fazer exatamente isso. Traz o carinha aqui, ó. Ó, ele deu um aviso sonoro de que ele vai encerrar a subida. E ali tá a restrição, ó. 9.000. Dá 250 aqui. Na verdade, a gente pode corrigir. Ó, já liberou, passou lá no fixo. Vai continuar a subida. Perceba que ele tá fazendo uma curva com um limite. Isso porque, isso aqui tá acionado. Se eu clicar aqui, ó. Eu acionei, lembra? Se eu clicar aqui, ó. Ele vai aumentar. E a curva vai ser feita, né? Em um maior ângulo. Bom, estamos em 9.000 já era pra ter trazido isso pra cá. Agora a gente clica aqui, ó. Vá pra padrão. E agora, irmãozinho? É 10.000. E desligar as luzes e esperar. Não é nada. Claro, você precisa ficar adentro ao top of the sand, porque se você não tiver configurado o altitude aqui, ó, ele não vai descer. Tá bem parecido com o Boeing. De uma linguagem bem acessível. O que eu quero dizer é que, segundo a sua carta de aproximação, tá? Vamos lá. Na minha chegada lá, a primeira restrição de altitude que eu tenho é até que eu peço. Quando eu chegar a 26, eu já posso configurar 10 view. Porque se você esquecer, ele não vai descer. Isso é muito importante. Nossa! O meu avião burlou, não desceu. Tá vendo? Não desceu porque eu sei no programor. Quando ele passar pelo VOR de Congonhas aqui, ó, a gente já pode continuar a nossa subida lá para o FL260. Ó, o VOR tá ali na frente. Ele tá marcando aqui a distância, ó. 8 milhas do VOR. O rádio, como é que faz? Ó, rádio de comunicação com o HTC aqui em cima. Nave 2 aqui. Aqui você tem a DF. Acabou. É isso. Bom, 10 mil. Vamos desligar as luzes aqui. E agora a sua alegria. Galera, não tem mais rápido absolutamente nenhum procedimento que seja necessário ser feito agora, de ensinar alguma coisa. Então, o que que vai acontecer? Vou continuar subindo aqui. E na hora que eu estiver iniciando a descida, eu volto pro vídeo. Bom, galera. Eu esqueci de falar de algumas coisas não tão menos importantes do que tudo que eu falei antes. Entre elas, sobre os menus disponíveis aqui, ó. Tá? Aqui, ó. Em System, você consegue ter informações de status, que você já tá vendo aqui, né? Bateria, pressão do oxigênio da tripulação, a temperatura externa, Gross Age. Tem uma série de informações aqui. Aqui, em Fly Controls, ou seja, superfície de controle da aeronave. Hidráulica, quando você clica aqui, ela sona, você consegue ter todas as informações aqui. Fio, ou seja, combustível. Elétrica. Anti-ás. E aqui você também tem como definir o que você quer que apareça aí, tá? O perfil vertical da aeronave aqui, ó. Tá? É progresso aqui. Waypoints, ou fixos, né? Em português. Os aeroportos mais próximos. É... Auxílio de navegação. Aqui, informação de T-Cast. Weather, que seria... Weather radar, tá? Terrain, ó. Tá? Então, eu havia esquecido de falar. Bom, pessoal, isso feito, a gente tá se aproximando ali do... Do nosso top of the center. Então, o que a gente tem que fazer agora? Traz o carinho aqui, ó. Tá? Vem aqui em perfil e depois landing. Aqui, ele vai te dar uma previsão de quanto seu aeronave vai estar pesando na hora que você for pousar. Então, o que a gente faz agora? Com essa informação aqui, a gente volta lá na documentação da aeronave. Vai na parte referente. Ó, Approaching Landing. A gente vai pousar com full. Aí, a gente vem aqui, Flap 6, full. Aí, pega essa informação aqui de 44.8 e joga lá naquela tabelinha. Aí, o que que vai acontecer? Ele vai te dar a VRF. Clica aqui em Next. Você vai colocar aqui. 1, 2, 5. Aí, depois, você vai ver na VAC, 1, 4, 4. E vai colocar aqui. E a VFS, 1, 9, 6. Ih, maluco! Ficou faltando uma. Então, o que a gente vai fazer agora? A VTAB, metade. Vento, 0, 8 com 10. Beleza. A gente vai pegar e vai botar 10 em cima desse valor de VRF. A VRF dá 126. A gente vai colocar nesse carinha aqui, 136. Então, a VAPP vai ser a VRF mais a componente de vendo. Ó, a gente tá chegando no TOD. Então, o que a gente vai fazer? Agora, a gente vai botar 10 mil aqui, ó. Então, deixa eu fechar esse carinha aqui. Ó, perceba que tá 26. Agora, a gente, ó... Vai trazer pra 10 mil, que é a nossa primeira restrição do procedimento de chegada. Isso se você estiver voando offline. Porque se você estiver voando online, você vai chamar o órgão a descer e ele vai definir isso pra você, tá? Agora é só você esperar. Ele vai começar a fazer a descida. Só que você não vai ficar olhando, né, enquanto você pode fazer outras coisas. Já que você tá de bobeira, o que você vai fazer agora? Você vai lá no seu procedimento uniforme, vai pegar a frequência DLS, que é 1,09, decimal 3. Você vai chamar esse carinha aqui novamente. Vai chamar o rádio aqui, ó. E vai colocar 1,09, ponto 30. Vamos colocar aqui, ó. Tá? Belezinha. E a gente vai colocar aqui também do outro lado. E aí, o curso. Como é que você vai colocar o curso? Você clica nesse botão aqui. E você, ó... Ele veio pra uma cor marrom. Você vai lá e confere o curso do ILS, que é 1,05, 4. 1,05, 5. 1,05, 4. Colocou o curso? Já clica aqui de novo. Depois em FMS. E agora você vai ver que tá tudo numa nice. Você vai ver como é que funciona o procedimento de chegada. Aqui não é uma coisa tão simples, mas que também não é uma coisa de outro mundo. Vamos fazer mais algumas alterações aqui. De acordo com o procedimento, a gente vai capturar o glide lá. Tem 5.000. Então vamos já descer aqui pra 5.000, ó. Beleza. E agora a gente vai começar a diminuir a velocidade. A gente já colocou o speed break aqui. Já colocando aqui o nosso auto break. Como você pode ver, eu tô bem próximo já aqui, ó, de ingressar na final. A gente vai ingressar em exatamente 10 milhas, tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou acionar o botão app aqui, ó. Tá? E o meu head, a gente vai manter ele aqui. Percebe que ele tá aqui já na expectativa de capturar o localizador. Deixa eu diminuir mais um pouquinho essa velocidade aqui. Ele vai chegar muito voado. O nosso curso lá é o 154. Quando ele fizer a curva, a gente já acerta o head ali. Pra 154. Ó, ele começou a curva. Ele bloqueou o localizador. E agora eu vou passar aqui, ó, pra 154. Ó. Vou diminuir pra 140. 40. E capturou o glide aí. Aí, ó. Ó. Parece que eu esqueço de uma coisa importantíssima. que é, ó. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. zero visibilidade, nossa ARA aqui já está definida, olha ali, a pista apareceu. Full flat. Coisa linda, né? Eu acho que depois que você juntar todo o quebra-cabeça, você vai ver, pô, funciona. Porque na edição, a gente ainda melhora muita coisa. Agora você tem a faculdade de você deixar ele pousar aí sozinho, mas como o tesão todo reside no fato de você... Ó, app, a gente está visual com a pista já. Agora, vamos lá, controle, ajuda, hein? Dá para brincar aqui não, mano. Aí, ó. Ah, moleque doido. Reverso. Buscar a centerline aqui. E aí, ó. Fácil, né? Vou recolher o flap aqui. Ainda tinha muita pista aí, hein? Dá uma bater de bravo naquela ali, ó. Vou pegar essa P.U. aqui logo. Estrube. Chama o garotão lá, rádio, stand-by, bom galera, é isso aí, eu espero que o vídeo possa ajudar a você que tá ingressando agora na simulação, até mesmo você que já tá na simulação há algum tempo e tá buscando aí novos desafios, né? Tá querendo aprender a voar aí o Embraer 95, deixa eu dar uma olhada por fora aqui que agora... não confio muito naquele ali não. Park e Brake Os motores aí da nossa aeronave E agora o Beacon Ligar o nosso dome Se quiser já colocar o APU pode Mas antes vamos ver o nosso... nosso ritmo Coisa linda, hein? Coisa linda, hein? Bom galera, é isso aí, eu espero que o vídeo possa ajudá-lo aí a ingressar na operação do Embraer 95 Ou até mesmo ingressar numa companhia aérea aí que eventualmente utilize o Embraer 95 Quero agradecer a você que assistiu até aqui Não esqueça de deixar o seu like pra ajudar na divulgação e fortalecer a conexão Comentários são bem-vindos Fiquem todos com Deus Um grande abraço Até o próximo vídeo Tchau